Olha só, gente, o Senai de Três Lagoas foi palco ontem de mais uma edição da Jornada Tec, um evento promovido pela Fundação Telefônica Vivo, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. A iniciativa reuniu estudantes da Escola Jomap para uma troca de conhecimentos avançados sobre o futuro do mercado de tecnologia. Acompanhe. Três Lagoas recebeu nesta terça-feira a Jornada Tec, um evento promovido pela Fundação Telefônica Vivo, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. O encontro aconteceu na Auditória do Senai e trouxe importantes discussões sobre as possibilidades de carreira na área de tecnologia. Alunos da Escola Estadual Jomap tiveram a chance de aprender mais sobre temas como processamento de dados e inteligência artificial. Dois assuntos que vêm ganhando cada vez mais relevância no mercado de trabalho. A diretora da Escola Jomap, Lourdes Nery, destacou a importância da iniciativa para os jovens. A Jornada Tec, nós estamos inaugurando no Estado de Mato Grosso do Sul. Então, a nossa escola é a primeira escola a receber este evento, que é da Fundação Telefônica Vivo, que tem parceria com a Secretaria de Estado de Educação, junto com os cursos de ciência de dados. Como a nossa escola oferta o itinerário de qualificação profissional ciência de dados há três anos, então agora nós recebemos essa palestra com a participação de dois profissionais da Vivo e um profissional de uma empresa aqui de Três Lagoas, que trabalha na questão da tecnologia, da inteligência artificial, que está diretamente ligado ao nosso curso de ciência de dados. A diretora da Escola Jomap destacou ainda a importância dessa experiência para os alunos que já estão atuando nesta área na escola. Como eles já estão neste processo, então, deste evento estão participando os alunos do primeiro, do segundo ano integral e do terceiro ano. Então, eles estão tendo experiência com profissionais da área, estão vendo as possibilidades de estarem atuando, ou simplesmente de aperfeiçoar o seu conhecimento e trazer para a sua prática, para a sua realidade, aquele conteúdo teórico que eles estão tendo em sala de aula. Então, é interagir com o mundo, que hoje a gente sabe que é da informática, é da informatização de dados, e hoje a questão da inteligência artificial está muito em alta. Então, nada melhor do que nós trazermos pessoas capacitadas para isso. A gerente de projetos da Fundação Telefônica Vivo, Alexandra dos Santos, destacou que a parceria teve início em 2022 e proporcionou a estudantes de várias cidades a oportunidade de pensar no futuro com uma perspectiva mais tecnológica. Aqui em Mato Grosso do Sul, nossa parceria iniciou em 2022. Então, a gente apoia a REIS na implementação do currículo de ciências de dados, do curso de ciências de dados, e também de outros cursos na área de tecnologia. O programa tem como objetivo apoiar as redes a fortalecer a formação desses estudantes na área de tecnologia. Então, além dos estudantes de curso de ciências de dados, outros cursos também na área. A jornada TEC segue proporcionando conhecimento e deve continuar modificando a forma como os jovens encaram a tecnologia. Um evento que mostra que o futuro está cada vez mais presente. E hoje, nessa palestra, nessa jornada TEC, que é uma das ações do programa Pense Grande TEC, que acontece junto às escolas, o tema inteligência artificial, a discussão foi exatamente nesse sentido. A gente estava conversando aqui com alunos de ciências de dados, e sem dados não existe inteligência artificial. E sem inteligência artificial, hoje a gente faz pouca coisa. Inteligência artificial, ela está presente em quase todas as nossas ações. Você vai no mercado, você não tem ideia, mas está ali, utilizando, quando você paga uma conta sozinha, inteligência artificial faz parte desse processo. Então, a ideia é a gente poder fomentar e começar essas discussões com os estudantes, para eles direcionarem, inclusive, a reflexão sobre inteligência artificial, ainda enquanto eles estão na escola.